Oi pessoal tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para fazer mais um cachorrinho da série dos cachorrinhos de raça. Então hoje nós vamos fazer o nosso bacê. Eu lembro vocês que os moldes estão abaixo do vídeo. Você clica ali na frente onde está escrito o link do molde. Você será levado para o blog onde estão os moldes. Tá bom? Então vamos a fazer esse cachorrinho legal. Nós vamos começar então a montagem do nosso bacê. Então olha o rostinho dele. Vou pegar aqui a manchinha. Vamos colar também o nariz. Olha a pontinha é para cima. A manchinha dos olhos, dos olhinhos e os olhinhos nós vamos colocar somente no final. Que quando ele estiver cheio né? A cabecinha estiver caseada e cheio aí ele modifica um pouco local. Então vamos colar agora os pezinhos. Então olha, certifique que você está aqui do lado do avesso e aqui do lado do avesso. Você vai fazer isso com os quatro pezinhos. Olha como vai ficar de frente. Você vai juntar agora. Olha os pezinhos. E vamos casear e vamos encher. A cabecinha você vai casear. Certo? Aqui em cima nós vamos aguardar. Nós vamos primeiro casear a orelhinha para depois a gente colocar ela aqui. Para depois a gente né? Casear aqui ela aqui no local 7. E vamos casear corpinho e encher bem. Vamos fazer os dedinhos agora do cachorro. Então olha, eu vou entrar aqui do ladinho. Então não dei nó na linha. Vou puxar e vamos enfiar aqui atrás na mesma direção. Por enquanto você não puxa porque não foi dado nó. Eu vou entrar aqui no local 7. E vamos lá. Pronto. Pronto. Aqui está prontinho os pezinhos. Vamos reservar. Vamos colocar agora as orelhinhas. Então olha, eu vou medir aqui desde a pontinha aqui da mancha, 2,5 cm. Então eu vou colocar. E outra coisa, para colocar tem que ser essa parte arredondada para o lado de fora. Então olha, lá de fora. Vou colocar aqui onde é 2,5 cm. Coloco bem retinho. Retinho, olha. Porque depois nós vamos virar isso aqui. Então olha a quantia que eu estou pegando aqui dentro. E vou colar aqui no local. Vou usar cola de silicone. Sem tirar do local, vou dar uma coladinha de leve. O lado de cá é a mesma coisa. Vou medir aqui 2,5 cm. Coloco a parte arredondada para o lado de fora. Coloco a parte arredondada para o lado de fora. Coloco bem retinho, conforme o outro. E vou colar no local também. vamos esperar secar agora mas coloca na mesa assim pode retirar aqui nós vamos ver se está certo né porque nós vamos virar então você faz o teste está no local certinho e vamos deixar secar um pouquinho pra nós casearmos veja agora como casear com algo assim no meio olha já está bem coladinho agora olha nós vamos colocar a agulha olha só um pouquinho abaixo aqui da onde está a orelhinha vamos deixar um pedacinho aqui de linha e vamos voltar pegando a orelhinha na mesma direção você sai atrás e eu já estou aqui dando a laçada olha entramos na parte de baixo deixa um pedaço de linha que traz para você dar a laçada entra na parte onde está a orelha na mesma direção tá vendo da linha que você entrou e sai atrás na mesma direção puxa e vamos dar a laçada aqui atrás veja olha como está ficando caseado e na frente caseado vamos encher agora eu estou aqui ó cabecinha montada corpinho montado está tudo montadinho agora nós vamos montar o nosso cachorrinho eu vou primeiro colocar aqui o alfinetinho para segurar a orelhinha dele no lugar vamos montar nós vamos montar do jeito que a gente quer esse cachorrinho eu vou prender aqui eu vou prender aqui a cabecinha dele com o alfinete só para fixar ele aqui da forma como eu quero que ele seja montado então ó ele vai ficar dessa forma os pezinhos eu quero aqui eu vou jogar o corpinho dele um pouquinho para trás vou segurar também com o alfinete que é o local onde nós vamos colar as pecinhas e vamos também fazer nós vamos colocar palitinho no pescoço para ele fixar então eu quero dessa forma meu cachorrinho certo aqui vai o rabinho olha só que o rabinho a gente vai por no final então nós vamos virar ele aqui agora ó vamos segurar no local e vamos marcar com o alfinete o local onde nós vamos furar para colocar o palitinho então olha aí ó já marquei aqui vou por até mais um pouquinho para baixo e vou marcar aqui também a parte de baixo onde eu tenho que fazer o furinho então olha eu vou tirar a marcação aqui certo e nós já temos o local certinho onde nós vamos furar tá olha aí ó tá marcadinho né o pezinho eu coloquei só para eu ver a posição então vamos tirar para nós colocamos os pezinhos nós vamos fazer agora um cortezinho nesse local e um cortezinho no local aqui para a gente colocar o palitinho eu vou usar uma tesourinha ó já sei o local certo posso tirar né o alfinete e recortar furinho aqui ó furinho aqui ó vou retirar aqui também e vou fazer um furinho aqui agora eu vou usar o palitinho e vou fazendo dessa forma até eu conseguir colocar esse palitinho aqui ó Vou reservar e vou abrir aqui também Gente, olha a posição que ele ficou Um pouquinho afastado aqui do pescoço Então agora eu vou fazer uma costurinha aqui por debaixo Pra ninguém ver Vamos colocar agora os pezinhos Então olha, vamos ver o local certinho Você pode marcar também, olha, com o alfinetinho, certo? Vou passar aqui uma cola quente Vamos passar uma colinha aqui também Veja como tá ficando Vamos colar as orelhinhas no local Então, olha, vou passar um pouquinho de cola também aqui Do ladinho Só pra segurar a orelhinha Nós vamos colar também o rabinho dele De forma, olha, que fique aparecendo na frente, né? E vamos passar a colinha aqui no local Marcado Vamos passar mais um pouquinho aqui, ó Pra ele ficar coladinho no corpo Vamos marcar os olhinhos Vamos marcar os olhinhos Os olhinhos dele é um pouco separado Não é juntinho, não Vou passar um pouquinho de cola, olha, de silicone Não vou usar a cola quente Porque a cola quente é depois que a colou Você não consegue tirar mais E vou pegar aqui as meia pérola preta, olha Vou passar a colinha aqui Deixa eu fazer um buraquinho aqui Pra ficar mais fácil de eu ver Vou pôr uma gotinha de cola Pra não manchar E vou colocar a manchinha no peito dele Então a manchinha, ela é bem perto Aqui dos pezinhos Colei com cola de silicone também E se você quiser Você pode colocar também umas manchinhas aqui no olho Então aí é opcional Ele tem umas manchinhas nos olhinhos dessa forma Eu não vou pôr Eu achei mais bonitinho sim Eu achei mais bonitinho sim Pois ... E sei que você pode colocar também